Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcanti, esse é o canal Zero Tabu Hoje eu vou gravar um evento do Abute pra vocês, que vocês estão me fingindo há bastante tempo Pra gravar evento de motoclube e eu não estava gravando, por quê? Estava tendo evento? Óbvio que estava, mas não estava podendo divulgar Então agora está podendo divulgar, então foda-se Vai ter aí o evento do Abute pra vocês, que vai ser lá em Guapimirim Porra, ficou tudo escuro de novo E se você não me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição Mas está fazendo gráfico atrás E aí vocês me dão dica aí do tipo de vídeo que vocês querem Porque esse foi bastante pedido no Instagram Pronto gente, chegamos no meio do nada Olha o Fred ali É assim que começa o filme de terror Aí o carro para de funcionar Não, você ouve um barulho de serra elétrica, eu vou correr pra caralho O terceiro, gente Estou vendo as grades já O UFC O UFC O UFC Em Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?